Cometeu erro, vamos dizer assim, enquanto não estava servindo a Deus, né? Talvez até conhecia, mas estava desviada, estava fora, então não estava disposta a cumprir o certo, né? Infelizmente fez o errado, mas a partir do momento que ela se dispôs a cumprir o certo, ela pediu perdão e ela está recomeçando a vida. Então acreditamos que sim, que Deus perdoa e Deus dá uma nova oportunidade, né? Então o nosso papel realmente não é julgar, mas só orar e deixar que Deus é quem vai fazer o que tem que fazer. Deixa eu dar um bom dia aqui para as demais que estão chegando, bom dia Marli, bom dia Dalva, bom dia Andréia, bom dia Sidneya, que bom que vocês estão aqui, bom dia, bom dia para você que vai estar aqui com a gente pelo YouTube também, que bom que você está aí e assim nós vamos para a nossa conversa. Que bom que a Jô está chegando aí também, seja bem-vinda, esperar a Jô entrar aí. Então vamos lá hoje para a nossa conversa no capítulo 26 de Provérbios, né? E Andréia está aí para me auxiliar, eu quero pedir também uma ajuda aí para a Tia Valda, pode ser Tia Valda, você nos auxilia hoje também? Bom dia Mulheres Abençoadas, a Sidneya colocou ali, agora sim apareceu a Jô ali, bom dia Jô, seja bem-vinda, que bom que você está aí com a gente, então vamos lá para o capítulo 26, Tia Valda e Andréia vamos auxiliar, a Andréia sempre começa, né? Porque daqui a pouquinho ela está saindo do trabalho, e o capítulo 26 de Provérbios, ele tem 28 versículos também, então Andréia vai fazer a leitura aí até o versículo 13, e a Tia Valda do 14 ao 28, tá bom? Ok? Então vamos lá para a nossa oração, vamos conversar com Deus? Se você pode, fecha os seus olhos e vamos orar. Bendito Deus, maravilhoso Pai, nós começamos esse dia, Senhor, com muita alegria, Pai, com disposição, Senhor, nós começamos esse dia com gratidão no nosso coração, porque é mais um dia de vida que o Senhor nos entrega, Pai. O Senhor nos deu, Senhor amado, um papel em branco, Senhor amado, onde nós, Senhor, vamos escrevendo esse dia com a sua ajuda e com a sua orientação. E nós já começamos bem aqui, Pai, porque nós já começamos aos teus pés, diante da palavra, Senhor, onde nós nos prostramos, porque entendemos que ela é, Senhor, a nossa direção. Ela é a tua voz, ela é a tua direção para nós, o teu manual, Senhor, para nós. Ajuda-nos a compreendê-la, Pai, e aplicá-la nesse dia de quarta-feira, Senhor. Pai, fala conosco, Senhor amado, através da vida da Andréia, da Tia Valda, e abençoa cada um aqui, Senhor amado, ministrando em nossos corações, tanto aquelas que estão aqui conosco pelo Meet, quanto aquelas que vão ver esse vídeo depois pelo YouTube. Que a bênção do Senhor alcance cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Andréia, fique à vontade, então, para começar. Vamos lá. Bom dia, Andréia. Bom dia. 26.1 Como a neve no verão, e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge com a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. 5. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre. Quem manda mensagens por intermédio do insensato? As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. 8. Como o que atira pedra preciosa um montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como o galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna o seu próprio vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. 12. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho. Um leão está nas ruas. 14. Como a porta se revolve nos gonzos, assim o preguiçoso no seu leite. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que sete homens que responde com bom senso. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. 18. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz eu estava só brincando. 20. Sem lenho a fogueira se apaga. Sem o caluniador morre a contenda. 21. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. 22. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. 25. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. 28. A língua mentirosa odeia aqueles a quem ferem, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Amém. Amém. Glória a Deus. São 28 versículos assim, bem, né? Pá, pá, pá. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Eu tinha anotado aqui já de uma outra vez que essa palavra insensato, ela está ligada à palavra obstinado. É uma pessoa irredutível, que persiste, ou seja, aquela pessoa que persiste no erro. Que é uma pessoa difícil, mas que ela continua daquele jeito. É irredutível. Eu não sei se você lembra, mas no Velho Testamento, algumas passagens ele vai falar que o povo era obstinado. O povo era insensato. O povo era desta forma. Era um povo difícil de lidar. Né? E será que hoje em dia tem pessoas assim? Será que hoje em dia tem pessoas irredutíveis? Aquela pessoa que persiste no erro, que sabe, está vendo, está batendo naquilo ali, e infelizmente não quer mudança. Esse é um insensato. E tem vários versículos que falam sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos ver o que Deus falou ao coração da Andréia. Deixa eu dar um bem-vindo aqui também, um bom dia para a pastora Lucélia, que está aqui com a gente. Que bom, pastora, seja bem-vinda aqui conosco também. Andréia, então fique à vontade para compartilhar conosco. Hoje em dia não existe não, pastora. Todo mundo... Eu vou falar da preguiça. Vou falar no 14. Como a porta se envolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Aqui eu entendi assim, né? A porta nos gonzos, tipo aquela porta giratória, né? Aquela porta que faz assim, né? Que só vai e volta. Mexe, mas ela não sai do lugar. Sim, sim. Ela volta, assim o preguiçoso no seu leito. O Andréia, aqui nessa versão da linguagem de hoje, ele vai falar assim... Peraí, eu acho interessante a forma que ele traz isso daí, né? Você falou dessa forma, olha só o que ele diz. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Bem isso, aquela que faz assim, né? Que vai na gente... É, isso. Rola na cama, vai... Ah, eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Não faço nada, né? Então, nada vai dar certo. Não acontece porque não sai do lugar. E a gente já falou aqui muitas vezes, né? Em relação à preguiça, que a preguiça empobrece, né? Isso. Quando a pessoa não vai, não faz. Eu preciso trabalhar. Eu tenho que arrumar um emprego, né? Eu tenho que acordar cedo, eu preciso arrumar um emprego. Eu sei que eu tenho que fazer. Mas eu não faço. Porque aí, o celular, né? O relógio desperta. Eu penso assim, ah, mas eu vou dormir só mais um pouco. Ah, mas eu vou ficar na cama só mais um pouquinho. E aí nada acontece, né? E isso tem relação com muitas coisas. Eu vejo assim, uma mulher, uma dona de casa, né? Que a gente vê muito isso. Ah, eu tenho o que fazer. Eu preciso lavar roupa, eu preciso limpar a casa. Mas quando eu vejo, a casa está em situação de miséria, né? Não tem roupa limpa. A casa está criada de aranha. Porque a preguiça está mais forte. E como a preguiça é judia mesmo. E levando para o nosso lado espiritual também. Porque a preguiça me dá preguiça de ir no culto. Exatamente. Eu tenho preguiça de tirar um tempo ali para mim e Deus. Há uns dias, há um tempinho atrás, sempre que eu, assim, eu sei que eu vou ler na quarta. Então, na terça-noite, assim, ou todos os dias eu leio. É o seguinte, né? E teve uma noite que eu não sei, acho que eu esqueci. Não sei porquê. Quando eu acordei na madrugada, eu lembrei que eu não tinha lido. E aí, eu falei, ah, Espírito Santo, amanhã, né? Me ilumina, me ajuda, me dá aí um discernimento. Na hora que eu estiver lendo, me mostra o versículo lá, né? Fala comigo. E foi mesmo. Foi assim, na hora que eu estava lendo aqui, o Espírito Santo já ministrou no meu coração. E eu, né? Consegui falar tudo o que eu queria. Aí, no outro dia, eu pensei, bom, então, Espírito Santo, ajuda, né? Eu não vou ler hoje, mas na hora, sabe? Veio assim, opa, não é assim. É realmente você ter esquecido, né? Aquele dia. Eu não lembro se eu esqueci ou se não lembro. Eu não lembro, né? Então, porque é muito fácil a gente falar assim, ah, Espírito Santo, ó, faz isso, faz aquilo, mas eu não vou fazer nada, né? Deus ajuda. Deus ajuda, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, eu leio aqui, eu quero saber o que eu vou falar, eu quero estar preparada, porque, às vezes, de surpresa não sai nada, né? Eu sou assim, eu tenho que dar uma... Pensar um pouco no que eu vou falar. Às vezes, eu não preciso nem meditar, assim, mas só de eu ler o capítulo, eu já fico com alguma ideia, né? Já sei mais ou menos o que eu vou falar. E naquele dia, né? Não tinha acontecido, eu não consegui. Nossa, foi, o Espírito Santo me ajudou, porque ele sabe. Então, mas não é assim, eu peço e ele vai fazer por mim, né? Imagina, se fosse assim. Então, a gente precisa ter muito essa sabedoria, fazer a nossa parte, não ter preguiça. Eu já comentei aqui, muitas vezes, a dificuldade que eu tenho de acordar cedo, né? Por mim, eu dormi, assim, e olha que eu durmo cedo, eu não sou uma pessoa que dorme tarde. Então, o sono, para mim, é muito precioso, eu preciso dormir. Mas se eu ficasse na cama, seria preguiça, porque eu já dormi, eu já tenho tempo ali. Eu preciso levantar para trabalhar. Então, eu levantar ali 40, uma hora, não dá uma hora, 40, meia hora antes, não vai mudar meu dia, né? Daqui meia hora eu não teria que levantar para ir trabalhar? Para trabalhar, eu iria levantar. Então, por que não levantar e participar do devocional? O que tem me ajudado, o que tem crescido? Então, é vencer a preguiça, né? Vencer essa preguiça que a gente tem para poder buscar o que eu quero. Se eu quero, se eu não quero, ok. Eu falo assim, ah, eu não quero participar e pronto, né? Mas eu quero. Então, eu tenho que vencer a preguiça. Eu tenho... O trabalho é uma obrigação. Por que que é onde eu sou obrigada, eu vou, né? Ontem, ontem eu não fui no culto. Eu cheguei, eu estava com muita dor de cabeça. Eu fui para Maringá, assim, e eu não sei, porque faz muito tempo que eu não tenho dor de cabeça. E ontem eu estava com uma dor de cabeça muito forte. Aí eu cheguei ainda nesse tempinho, fui fazer minha sopa, né? Bateu o friozinho? Aham, bateu o friozinho. Aí fiz a sopa, tomei um remédio. Aí quando foi dando, assim, umas 10 para as 8, eu percebi que minha cabeça tinha parado de doer. Falei, ah, mas agora já não vou mais, né? Não foi preguiça, mas existe em terça-feira que eu não vou de preguiça. Que eu falo, uai, hoje eu estou cansada. Mas é aquele cansaço, assim, que dá para vencer. Que se eu quiser, eu vou. Então, a gente precisa vencer essa preguiça para a gente crescer, né? Para o crescimento espiritual, para o nosso crescimento em vida, né? Que eu já comentei no início aqui, de pessoas que não vão procurar um emprego, que não fazem um trabalho dentro de casa, por preguiça. E a preguiça empobrece, porque ela empobrece aqui, na nossa vida, no mundo físico, e no mundo espiritual. Vai só indo para trás, né? Glória a Deus. Que palavra, André. Que palavra maravilhosa. Muito obrigada você por compartilhar com a gente. e por isso que é interessante, né? Porque fica gravado aí também, no YouTube. Então, essa palavra vai abençoar o coração de outras pessoas, né? Vai abençoar o coração de outras mulheres. E isso que você falou é exatamente isso. E aqui eu quero ler na versão da linguagem de hoje, que é esse versículo que a André falou, só para reforçar, né? Que diz, O preguiçoso acha que ele sozinho... Aliás, não, desculpa. O que a André leu é o outro, né? É que o 16, eu estava vendo aqui, ele vai falar uma outra coisa, como a André citou aí, que a preguiça tem a ver com a pobreza, e a gente já viu outros versículos que falam sobre isso. Mas também esse versículo 16 aqui, que eu quero ler nessa versão, que fala assim, ó. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que sete homens capazes de dar respostas certas. Aí eu não tinha me atentado para isso, né? Como a gente sempre fala. A gente vai lendo provérbios, e a gente lê, 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 e sempre tem alguma coisa nova, assim, que Deus traz. E eu não tinha me atentado para isso. Que a preguiça também, ou seja, aquela pessoa que se deixa vencer pela preguiça, ele também se acha muito esperto. Se acha muito sábio, muito inteligente. E aqui o texto fala assim, que ele se acha mais inteligente do que sete homens. Então, olha só como que a preguiça, na verdade, deixa a pessoa, na verdade, o contrário, né? Deixa ela meio devagar. Não deixa com que a mente parece que produza, né? Realmente é uma coisa muito ruim. E uma coisa que a Andrea falou aqui, e que também acontece comigo, acontece com todos nós, acredito que, e que a gente tem que compreender assim, gente, não é que a gente não sinta preguiça, né? Não é que a gente não tenha a preguiça. Que é uma coisa até que eu fico pensando, quando o Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, a impressão é que essa mulher nunca sente preguiça. Eu falo, acho que tem alguma coisa errada, não é possível. Porque a preguiça bate na nossa porta constantemente, sem dúvida nenhuma. Olha, essa noite, por exemplo, o pastor se bateu demais para dormir. E, né, a gente sabe quem é casada, quando um não dorme, o outro também não dorme. Era duas horas da manhã, era três e meia da manhã, eu olhei no celular, era cinco horas da manhã, gente, era seis horas da manhã, eu estava assim tentando, e o meu celular, aliás, seis horas não, era cinco e pouco. Eu pensei, meu Deus, seis horas vai despertar meu celular. Quando deu as seis horas que despertou, eu estava assim naquela, sabe, quando você apaga, eu despertou, eu coloquei mais dez minutos, eu falei, meu Deus, se não fosse o celular, eu tinha sumido da vida. Né? Então, assim, não tem como eu dizer assim, ah, não, ai, não, meu Deus do céu, eu não aguento, preciso dormir, eu não vou, não vou fazer o Bom Dia com Sabedoria, seis horas e quinta e cinco, não vou abrir a sala. Elas, depois elas se viram lá, elas não se entendem, não dá para fazer isso. A minha responsabilidade, o meu compromisso com Deus em primeiro lugar e com aquilo que eu assumi é muito maior do que isso. E, como a Andrea falou, eu vou ter depois, no período da tarde que a Esther vai para a escola, eu tenho casas para limpar? Eu tenho, mas eu posso tirar um tempo e ir lá e dar uma cochilada, né? Tenho culto à noite, então, assim, a gente pode fazer isso outra hora, né? É ruim perder o sono, é claro que é, é horrível, você não recupera, mas você tem outras formas, né? Às vezes eu penso assim, bem, quando chegar de noite, aí eu durmo, né? Quando eu for para a cama, nossa, aí é maravilhoso. Aí eu apago mesmo, né? Que depois de um dia que você não dormiu bem, no outro dia você apaga, né? Então, eu penso assim também, mas já teve momentos na minha vida, eu me lembro da minha adolescência, por exemplo, com criança no colo, né? Que eu tive muito cedo. Quantas vezes, gente, eu me deixei vencer pela preguiça? Quantas vezes que eu lembro, assim, que eu pensava assim, nossa, precisava levar o meu filho, marcava a consulta no postinho e eu simplesmente dormia. Acordava, depois pensava, nossa, tinha que ter levado ele, né? Olha que falta de responsabilidade, olha que, né, que péssima mãe que eu era, já falei isso aqui, eu não tenho vergonha de falar, eu era mesmo, foi Deus que mudou meu coração, que me ensinou, e graças a Deus, por isso que ele me ensinou em tempo, mas eu me deixava vencer pela preguiça, assim, tranquilamente, e não, né, não me importava. Aquilo não me, tipo assim, eu me sentia depois ruim, mas, sabe, é aquele negócio que a gente aprende sobre o remorso, só bate no remorso, mas não bate o arrependimento de reconhecer que aquilo era errado, sabe, que o papel que eu estava fazendo era muito feio, era muito errado, que eu precisava consertar aquilo. E foi com o tempo que eu fui aprendendo, foi com o tempo que o Senhor foi falando comigo, foi com o tempo que eu fui aprendendo através da palavra, fui me sentindo ruim com aquilo, sabe, é tão maravilhoso porque a palavra de Deus, ela realmente nos constrange, ela chega, assim, numa situação que você fala, meu Deus, eu tenho que tomar uma atitude, né, eu tenho que fazer alguma coisa, porque está muito feio isso para mim, e foi assim que aconteceu comigo. Eu fui aprendendo, claro, fui adquirindo maturidade, fui pedindo a Deus, eu falava, Senhor, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, e é exatamente o que a Andrea falou, né, uma coisa é a gente dizer assim, eu quero ser melhor, outra coisa é você mostrar isso, é você fazer isso, é você tomar atitude com relação a isso, né, é você dizer assim, nossa, eu quero tanto ir no culto, mas eu não consigo, e quando eu vejo, ah, eu deito lá no sofá, me dá uma preguiça, eu falo, então, na verdade, a gente não quer, a gente, a gente está se enganando, né, só que uma coisa que a Andrea também falou, que é super verdade, gente, eu fui aprendendo isso também, que não adianta a gente falar para Deus, né, ai, o senhor sabe, né, e às vezes a gente fala isso, ah, mas Deus sabe, né, ai, Deus sabe que eu queria tanto ir lá naquele evento, ah, pois é, realmente ele sabe, queria tanto ir, mas não fiz muita questão, né, no sentido, né, de falando de preguiça, porque às vezes a gente se deixa vencer pela preguiça, agora, assim, tem momentos que dá para se deixar vencer, né, como um serviço de casa, por exemplo, ai, precisava limpar meu banheiro, ai, mas hoje eu não estou, assim, muito bom, estou com uma preguiça, vou deixar para amanhã, tem coisa que a gente pode se dar esse luxo, né, deixar para amanhã, amanhã eu lavo a roupa, mas tem coisa que não dá, né, tem coisa que, nossa, tem uma preguiça, tem que lavar o uniforme da Esther para a escola, e aí, tá, tem que vencer a preguiça, porque tem que estar com o uniforme pronto para o dia seguinte, né, assim, a esposa que tem que lavar o uniforme do marido para trabalhar, não dá para deixar, né, então, são tantas coisas, né, e é tão lindo a palavra de Deus, assim, ela realmente nos confronta, ela sabe, ela nos leva de uma forma amorosa, a reconhecer quem nós somos e melhor, de como nós podemos mudar, de como nós nos tornamos melhor, por isso eu bato nessa tecla, né, que a gente pode ser uma mulher melhor, que a gente pode ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, sabe, a gente sempre consegue subir um pouquinho mais, vamos subir um pouquinho esse degrau, né, vamos avançar um pouquinho mais, e Deus faz isso através da sua palavra, de uma forma tão linda, nos ensinando, né, e nos dando essa condição, porque a condição ainda vem dele, né, é ele quem age, é ele quem faz, é ele quem nos dá essa coragem, de dizer, vai lá, vai lá, filha, você pode, você consegue, você consegue vencer a preguiça, você consegue vencer, mais um dia, amém, obrigada, André, obrigada por compartilhar, deixa eu dar um bom dia aqui para a Tatiane, que está aqui com a gente também, seja bem-vinda, Tati, Tatiane, já estamos te chamando de Tati aqui, né, bom dia, bom dia, que bom que você está aí, tia Valda, fique à vontade, então, para compartilhar com a gente também. Achei engraçado, que quando eu bati o olho nesse versículo que a André falou também, eu fiquei pensando, daí eu, derrissada aqui sozinha, que eu lembrei, que essa noite também eu virei de um lado para o outro, de um lado para o outro, e o orestes, eu estava acordada no mesmo horário que a pastora, daí eu fico assim, eu nem ponho celular para despertar, mas eu fico com medo de perder a hora, e acabo não perdendo, daí quando eu acordei, era quase seis horas, dei um cochilado, eu falei assim, ah não, agora eu vou, né, mas, não é assim, é igual a pastora falou, não foi esse motivo assim, mas a gente vê, né, o sentido que aqui fala sobre o preguiçoso, porque ele não quer fazer nada mesmo, né, não é a questão que a André falou, às vezes essa preguiça, às vezes vem até do cansaço, e eu pensei como a pastora, às vezes eu não durmo, teve uma noite que eu fiquei sem fechar o olho, acho que eu fui, fui dormir, me lembro, acho que foi seis horas, eu dei uma cochilada, eu falei, não, eu vou, tem, né, aí, eu acho que era um dia que não tinha, não tinha devocional, que daí eu dei uma cochilada até mais um pouquinho, mas, aí as meninas falam, não sei como a mãe aguenta, daí eu fico o dia inteiro, às vezes acabo não deitando e vou dormindo de noite de novo, né, mas que é ruim, é, às vezes qualquer preocupaçãozinha, né, depois que eu fiz cirurgia, então, se põe alguma coisinha na cabeça, parece que eu não tô nem pensando naquilo, mas mudou bastante, né, mas sempre foi assim também, eu sempre, às vezes, não durmo bem de noite, mas eu consigo acordar e manter firme, graças a Deus, eu falo que é Deus quem sustenta, né, então esse, foi engraçado quando a André falou, porque eu olhei nele assim, mas eu queria falar, é, sobre o 18 e o 19, como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando, então, muitas vezes as pessoas, às vezes, falam coisas pesadas pra gente, depois falam, não, brincadeirinha, mas já foi, né, já foi, já amagou, já criou ali um, então, ali é, é como sempre a gente fala, né, as palavras não podem voltar mais atrás, né, quão ruim é quando a gente, às vezes, fala alguma coisa que não devia, tipo, ou solta uma bola fora, gente, depois você fala assim, meu Deus, como que, não tem como eu voltar isso de novo e mudar essa situação, né, às vezes, assim, não é nem no sentido de magoar, igual uma vez, eu nunca esqueço, né, eu não conhecia uma pessoa e ela era a sogra da minha amiga, então, sempre, sempre eu devo falar, mãe, a sogra dela é tão novinha, não sei o quê, aí um dia eu me deparei com a cunhada dela e falei, ah, sei que a mãe do fulano, Jesus, era a cunhada, eu acho que essa mulher queria me esganar, mas já saiu, não tinha mais como voltar, gente do céu, até uma amiga minha falou assim, meu Deus, ela estava junto, depois eu falando com ela, ela falou assim, mas eu também sou assim, cara, que eu falo as coisas, eu falo, senhor, para que que eu fui falar, porque às vezes, assim, é numa simplicidade, não é a questão de, né, foi só um, como na minha cabeça, que a mulher era nova, eu soltei sem querer, e não era, era cunhada, né, era a sogra dela, era outra, então, isso acontece, mas aqui eu vejo, assim, como aqui, né, fala, porque um louco que atira brasas e flechas mortais, ele não importa onde vai, atingir, né, é louco, né, o que está acontecendo, né, que aconteceu, esses fatos tão tristes, e já há muito tempo vem acontecendo nas escolas, né, então, é triste, mas aqui, nessa situação, assim, que eu vejo aqui, né, que, da pessoa enganar a gente, ou fazer alguma coisa enganada, depois, ah, não, é brincadeirinha, eu estava só brincando, mas, no fundo, né, como sempre fala, no fundo de toda mentira, né, tem uma verdade, a pessoa fez com mal intenção mesmo, né, então, nós devemos cuidar muito no que a gente fala, no que a gente, no que a gente, assim, vai dizer para uma outra pessoa, porque, às vezes, uma brincadeira mexe, às vezes, com o sentimento de alguém que a gente nem esperava que isso acontecesse, né, verdade, verdade, esse cuidado, e é como a pastora falou, né, provérbios, ele vem, vem de encontro, assim, que quando é no dia, se você for abrir a boca para alguma coisa, você já lembra daquilo, opa, vamos pensar com ele para falar, é isso, a pessoa responder, até um da família, alguma coisa, e a gente, falando, não é por aí, não é dessa forma que Deus quer, né, nós vamos procurar aqui, ser cada dia, né, mulheres diferentes, mulheres que estão marchando para frente, não é para ir, glória a Deus, vão para trás, né, e voltar para trás. E a senhora falando isso aí, Tia Valda, né, eu queria aproveitar e perguntar, de repente, alguém teve uma experiência dessa, né, a Lu que pode falar, a Marli também, né, que consegue falar aqui, ou mais alguém que queira falar, você já teve uma experiência dessa, de repente, como diz o versículo aqui, né, alguém fazer uma brincadeira, e depois, né, uma brincadeira chata, ou falar uma coisa pesada, e depois falar, ah, era brincadeira, eu estava brincando, né, você já vivenciou isso? Se alguém já vivenciou isso, fala aí para nós, conta aí para nós, Andréia, né, ou alguém que possa e queira falar, porque, como eu digo, uma coisa é quando a gente fala, né, de um versículo, a gente cita alguma coisa, outra coisa é quando alguém teve aquele exemplo, né, viveu aquilo, sentiu aquilo na pele, e pode dizer, ó, realmente é isso mesmo. Aqui, deixa eu até ler, como diz aqui nessa versão, né, que deixa um pouquinho mais, é, faço a interpretação, diz assim, ó, quem engana os outros, e diz que é brincadeira, é como um louco brincando com uma arma mortal, porque realmente, às vezes, a brincadeira é tão, né, a Tatiane quer falar, pode falar, Tatiane, a brincadeira é tão ruim, tão pesada, que se torna perigosa, né, pode falar, Tati. O áudio, ele está só cortando, não sei se é para mim, porque o meu cabinho aqui, é que o meu fone, às vezes, falha. É, o meu também está sim. Deixa eu fechar o meu aqui, para melhorar. Tá, mas acho que dá, isso, pode falar. Ele está cortando mesmo, Tatiane, dá uma mexidinha aí, vê se ele fica um pouquinho melhor, porque o meu também, tem que ficar mexendo. Tá bom, deu certo? Não, aí, aí, agora acho que ele firmou. Deu certo? Isso, firmou, se cortar, vocês avisam. Tá. Então, dei um episódio, né, que ele vive falando as coisas para mim, na brincadeira, mas me falando, tipo, brincando, dando risada, mas, sempre me afrontando, né, e isso tem, sim, me magoado bastante, porque é forma de brincadeira, mas que eu tenho levado, assim, às vezes, para o meu coração, né, para a minha vida, e às vezes isso acontece também, com as esposas, né, às vezes o marido, ele vai fazer uma brincadeira, e acaba sendo sarcástico, né, tirando o sarro de você, e os outros, assim, que estão ao redor, acho que é uma brincadeira, porque ele dá risada, né, e tudo, mas, no fundo, no fundo, na esposa, às vezes, fica uma mágoa, né, e está isso na palavra de Deus mesmo, eu, eu tenho refletido muito nesse versículo, e tenho visto que isso tem acontecido muito com mulheres, com esposas, né, que às vezes acaba sendo, tipo, uma brincadeira, mas para a esposa, às vezes, acaba magoando, né, não só para a esposa, como também parentes, né, sim, mãe, pai, né, que às vezes vai brincar com o filho, e acaba magoando através de uma brincadeira, né. Isso mesmo, Tatiane, muito bem colocado, você me fez lembrar também uma outra situação, é exatamente isso, porque, o que que acontece, como você falou, às vezes no meio das pessoas ali, é só uma brincadeira, mas, como você falou, lá dentro da casa, a mulher, e às vezes até o homem, porque tem mulher que também age assim, né, é sarcástica, ele sabe que lá dentro é verdade, né, lá dentro ele está falando aquilo mesmo, ou ela está falando aquilo mesmo, e pior, né, porque daí na frente dos outros, às vezes, até expõe, né, acaba de uma, de uma, com uma brincadeira expondo, às vezes até situações de intimidade, né, a Sidney também levantou a mão, Sidney, quer falar? Oi, pastora, bom dia, bom dia, mulher. Bom dia. Pastora, eu tenho uma situação, com meu esposo, a questão de brincadeira, é questão de ofensa a mim, mas assim, ele é muito bricalhão, demais, e vou falar assim, eu odeio isso, não gosto, a palavra odia é muito forte, mas me incomoda demais, porque assim, é igual a Tatiana já falando, dependendo das pessoas, não vai interpretar da mesma coisa, tem pessoas, igual a Tia Valda falou, às vezes não gostam de brincadeira, sabe, quando ele começa a brincar, parece que ele se empolga, ele perde o controle, aí eu sou a chata, porque eu tenho que estar voltando, ou não é assim, para, vamos parar, não é todo mundo que gosta de brincadeira, e isso me incomoda demais, e eu pensando hoje, nossa, eu tenho que ter uma conversa com o Marcos, e é muito sério, aí hoje a palavra veio, falando da brincadeira, então acho que agora vai ser o momento, vou dar um puxão de orelha, e é através da palavra ainda, que fica melhor, é através da palavra, com certeza, pega essa versão aí, na linguagem de hoje, né, com certeza, porque realmente, né, e é como você falou, às vezes a pessoa que brinca demais, ela acaba caindo nessa palavra do insensato, né, ela joga a palavra assim no ar, né, e não se preocupa com o que as pessoas vão pensar, exatamente, e depois as pessoas ficam chateadas até, né, era isso. Que bom, que bom, Sidney, muito obrigada também por compartilhar, isso ajuda bastante, ajuda muito mesmo, eu tenho, vocês fizeram lembrar, eu tenho uma conhecida, que ela faz assim também, ela, em tom de brincadeira, né, ela expõe o marido, sabe, nossa gente, é muito chato, é muito chato mesmo, e fica chato para todo mundo, quanto mais para a pessoa, sabe, e parece assim que não resolve corrigir, porque eu sei que ele fala para ela, que eles conversam depois, mas não, sabe, é uma pessoa que não consegue manter a boca fechada, né, que é um ponto que a gente sempre fala aqui, sempre bate nessa tecla, que a sabedoria estar, muitas vezes, em ficar em silêncio, né, em saber o momento de fechar a boca, isso não quer dizer que a gente não vá falar, né, é diferente, mas é um ponto, que a pessoa fala demais, e outro ponto, como a gente leu aqui, ela fala brincando, ela faz brincadeira, ela faz chacota, ela zomba, né, e depois, ai, estou brincando, brincadeira, não leva isso a sério não, misericórdia, ai, já estragou o dia, né, já, e outra, faz com o filho, faz com a esposa, faz com o marido, gente, é ridículo, e o pior, porque quem passa por ridículo é ela mesma, e a própria família, às vezes, os filhos ficam envergonhados, a esposa fica envergonhada, ou o marido, e, sabe, às vezes, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, quem vai corrigir essa pessoa? Porque parece que não tem correção, parece que a pessoa não consegue, realmente, né, enfim, né, que Deus te dê graça, se direi, né, pra conversar com o esposo, né, ter uma conversa séria, e de forma que ele compreenda, né? Não, pastor, eu tenho que ter essa conversa, porque eu só tenho a Luana de filho, eu falo, Marco, eu tenho um filho, de 51 anos, quando sai de casa, eu tenho que ficar recomendando, eu falei, eu não aguento mais isso, tô pensando, meu Deus, não tá certo nisso. Cuidado, cuidado com a brincadeira, eu falo, eu não tenho que investir com a nossa idade. É tenso, pastor. É tenso. Que o senhor te dê graça. Tem, mas você falando assim, às vezes, as brincadeiras, que pessoa é brincalhão mesmo, eu creio que no sentido que aqui a palavra tá falando, é pessoas que já tá com má intenção de fazer magoar os outros, né? Porque brincadeira, às vezes você tá entre amigos, você brinca, tem brincadeira que não tem, que não leva a nada, né? Então, mas eu acho assim que a pessoa, o que a Palá de Deus fala ali, pessoas que já tá com má intenção, ele quer magoar, ele faz uma brincadeira, pra judiar daquela pessoa, pra depois, né? E não sei qual o caso do seu esposo, porque o meu marido também é brincalhão, só que é nesse tipo assim. Tem pessoas que sabem brincar, mas só de... Ele não vai nessa intenção, não vai brincar com o caso pensado, comigo também não. Só que ele é brincalhão ou estranho. É, às vezes você fica pelo seu... Tipo, você... No seu... Como diz assim, cada um é... Deus fez cada um de nós de uma maneira, né? Sim, sim. Então, às vezes, é... Eu entendo você também, porque às vezes, como você é quietinha e tudo, às vezes não se... Então, mas eu vejo aqui, como eu toquei nesse assunto e senti aqui, é na maneira mesmo que tem pessoas que é maldoso mesmo, desde a hora. Faz por maldade, sim. Faz tipo que é uma brincadeira, mas faz pra magoar, né? E há pessoas igual, não sei, mas como você estava falando, às vezes o seu marido faz num sentido que não é de prejudicar ninguém, não é de magoar ninguém, porque aqui fala que, como a pastora leu ali, fica igual o 19 para o 18, né? E na minha está de 18 para 19. E fala assim, né? Deixa eu olhar aqui de novo, que eu me... Senhor, perdi a... Isso, pode ir achando aí, Tia Valda. A Josélia também vai falar, depois a Lu. É, que fala assim como um louco que atira brasas e flechas mortais. Sim, para destruir mesmo. É, assim é o homem que engana o seu próximo. A pessoa já fala com intenção de enganar, de iludir, né? Então tem muito assim a ver, porque eu sempre brinco assim, ainda eu nunca esqueço, minha sogra, né? Ela falava assim, Manoel brinca muito com todo mundo assim e tal, mas tudo com respeito, com base. Meu Deus, você brinca assim com a... Tinha uma menina que trabalhava com a gente, né? Mas era igual o irmão, né? E a Zé fala, você não fica com ciúme? Eu falei, não, vó, porque eu estou entendendo a maneira que eles brincam. Não é uma coisa de... Não é nada além do que uma brincadeira que não afeta... Saudável. A brincadeira é saudável. É saudável. Isso. E é interessante, é igual às vezes a pessoa, né? Eu gosto muito de brincar com as pessoas, mas assim, na maneira, dessa maneira, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa, eu falo, não, não é assim não e tal, e entro na brincadeira às vezes que a pessoa está falando para poder conquistar ele. E tudo sempre tem dado certo, né? Mas o que a palavra de Deus nos fala ali é as pessoas mesmas querendo uma brincadeira. Exatamente. Tipo falar que está brincando, mas está com mal intenção, querendo prejudicar o outro. Na verdade, a pessoa se utiliza, né? Se utiliza de uma brincadeira para querer falar uma verdade e dar uma alfinetada, né? É. Tem muita gente assim, né? Ela quer dar uma alfinetada e aí ela... E é igual a pastora. Às vezes quer falar mal da mulher e fala numa brincadeira para poder... Mas eles não vivem aquilo, né? É uma coisa que você falou. Fala na brincadeira ali, mas é o que eles vivem dentro de casa. Então, a pessoa... Aí machuca, né? Machuca. É machuca. Obrigada, Tia Valda, por explicar também melhor. Jo, pode falar. Graças, paz. Bom dia. A minha câmera não está funcionando. Não sei por que eu já tentei ligar. A hora que eu entrei, ela se desliga sozinha. É problema no celular, porque ele já está bem surrado, né? É o versículo 22, que vai entrar nesse mesmo assunto. Está sendo comentado. Aqui na minha versão, que ela é antiga, né? As palavras do mal de dente são comida fina que desce para o mais interior do vento. Tem na minha família, né? O Arildo é muito brincalhão. Escutei você falando sobre os maridos aí. Ele é muito brincalhão. Mas como eu já tenho muitos anos de casado também, com muitas aqui, então a gente acaba até acostumando, né? Mas as brincadeiras dele são brincadeiras assim que não ferem, não machucam. São brincadeiras mesmo. Ele é bem brincalhão, eu sou mais na minha, né? Mas ele é o mais brincalhão. Talvez terem pessoas que se ofendam com a brincadeira dele, que não o conhecem direito, acham que, né? Mas não é brincadeiras ofensivas. Mas o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho que ele é, infelizmente, ele faz essas brincadeiras que machucam, que ele está vendo que a pessoa não gostou e ele continua fazendo esse tipo de coisa. Antigamente, ele fez agora, há pouco tempo, redução de estômago. Ele era bem gordinho. Então, até falava assim para as meninas, para os meus filhos, não, não leve em consideração. Às vezes, ele faz essas brincadeiras para ele não ser zoado, que é uma maneira que ele se... uma maneira que ele fez para se defender das ofensas alheias. Então, ele primeiro faz uma brincadeira, entre aspas, que eu estou fazendo sinal para o dedo, mas ninguém está vendo. Uma brincadeira, entre aspas, por conta de que ele não quer que ninguém o fira e ele acaba ferindo. Aí hoje, agora ele já fez redução de estômago, ele está magro, mas ele continua sendo a mesma pessoa com essas brincadeiras mudosas, que aí fica sendo difícil para você tolerar. As minhas filhas não gostam dele, porque são primos, né? Eu falo que não, mas... E pior assim, que até eu, como tia, eu acabo tendo preferência por outros sobrinhos. Pois é. Porque ele, né, ele vai ter que falar assim, ou benção aqui, ou tia, como é que você está aí, Josélia? Tudo bem? É umas brincadeiras assim, sabe? Nada a ver. Enquanto o outro vem, me abraça. Enquanto o outro vem, me abraça. Ou minha tia, não sei o que lá, não, 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 não. Então, assim, ele sempre tratou assim, né? E agora que ele deveria, sei lá, né? Conhece a palavra, é cristão, agora está desviado, mas... Eu, assim, é difícil, sabe? Quando você está na família, daí é um final de ano, alguma coisa assim, uma confraternização, daí fica aquele clima chato. Não é só com as minhas filhas. É o jeito dele, ele faz isso com todo mundo, né? E ainda só se vê de vez em quando, daí não tem aquela afinidade de primo, de um filhado junto e tal, fica bem complicado. Fica bem chato. Eu achei interessante esse versículo do 22, né? Aí eu queria que você lê, assim, na sua versão aí, pastora Adriana. Vou ler, ó, diz assim, os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Né? Mas é exatamente isso aí, uma pessoa ferida, ela fere e usa, às vezes, a brincadeira. Por isso que o texto fala, né? Que é uma coisa que pode ser mortal, que é destruidora. Então, ele usa a brincadeira de uma forma que ele está querendo se defender e ele ataca. Ataca como? Com a brincadeira. Né? Então, que Deus ajude, né? Ele a vencer isso, né? A ser curado. Ele precisa de cura, né? Precisa ser curado emocionalmente, né? Dentro dele mesmo. É isso que eu falo, não é? Às vezes nem é, porque a gente está comentando sobre isso, às vezes nem é por conta que a pessoa é assim, ela quer fazer assim, mas às vezes é uma ferida mal curada lá do passado, ou é uma casca que ele criou por cima dele para poder se defender de algo, alguém que o feriu de alguma forma, né? E aí ele acaba fazendo isso com as outras pessoas para tentar se proteger, né? Exatamente, se proteger. Ele veste uma capa ali de proteção da forma de brincadeira, né? Mas aí ele contra-ataca e ofende, né? Ofende com as brincadeiras. E é exatamente isso. Então, muito obrigado, Jo. O Gabriel está aqui, ele está vendo o desenho daí. Tá certo. Obrigada, Jo. Obrigada por compartilhar. Lúcia, também queria falar. Então, da Cideneia, ele está falando do irmão Marcos, né? Ele brinca muito comigo. Ele chega, às vezes, mais cedo na igreja e eu chego depois e ele já coloca a mão no braço, assim, e eu já brinco também. Vocês sabem que eu sou brincalhona. Então, eu e ele deu certo. Sim, sim. Quando é brincadeira saudável. Aí eu me pergunto, me corrigindo. Então, é assim, a brincadeira que ele brinca é brincadeira, assim, saudável, entendeu? Sim. É assim, como a Cideneia convive mais com ele, então eu até entendo ela. Mas as brincadeiras dele é assim, é brincadeira saudável mesmo, né? Às vezes, ele chega na igreja e ele passa o dedo na cadeira para ver se eu limpei as cadeiras, porque eu estou escalada. Então, eu sei que é brincadeira dele. Sim. Mas tem pessoas que não sabem, tem brincadeira que pessoas não gostam, né? Isso. Entendo a Cideneia. Porque eu me acostumei com ele, né? Ele chega lá, se eu chegar um pouquinho atrasada, ele já coloca a mão no braço, assim, mostrando que eu estou atrasada e que as cadeiras estão sujas. Então, assim, a brincadeira dele, eu entendo, porque eu sou brincadeira também. Só que tem pessoas que já é diferente. As pessoas não podem brincar, já levam na... Poxa, está chamando minha atenção. Isso. E não é, é brincadeira. A brincadeira é saudável ainda. Não é daquela brincadeira que está ali prejudicando a pessoa. Sim. É porque tem pessoas que não gostam de brincadeira mesmo. Agora, como eu não sou brincadeira também, imagina eu e ele juntos. É que é diferente, né? Realmente, que nem você vê ele ali no culto e tal, né? Eu acredito que o que a Sidney diz é que às vezes eleva um pouco essa brincadeira com pessoas que não são assim, né? Ou seja, são pessoas mais sérias. E aí fica aquela coisa, aquele constrangimento, né? Então, o que acontece? Só falta a pessoa conseguir segurar um pouco, né? Bem, com essa aqui eu posso brincar. Com essa aqui não. Então, às vezes é isso. É saber equilibrar isso, né? E ter, eu digo assim, que até na brincadeira você tem que ter sabedoria, né? E ter cuidado com as palavras, porque você vai brincar, às vezes você pode falar alguma coisa, né? Que pode ser prejudicial. Mas é exatamente o que a Tia Valda pontuou aqui. O que o texto está falando e o que a Josélia trouxe de exemplo é que às vezes a pessoa leva a brincadeira de uma forma para ofender mesmo. Então, isso pode gerar problemas sérios. Principalmente com o casal, né? Às vezes o marido fala brincando, por exemplo, um marido que tem um problema sério. Ele pode falar brincando na frente dos outros. Ah, essa daí, isso, essa daí eu tenho vontade de matar ela. Todo mundo vai dar risada. Mas, na verdade, dentro de casa ela está sendo ameaçada. Entende? Então, é isso que a Bíblia quer dizer. É uma brincadeira boba ali diante das pessoas, mas, na verdade, na real, ele realmente é capaz de fazer isso. porque dentro de casa ele ameaça. Dentro de casa ele pega a faca e ele brinca. Vem cá que eu vou te furar. Isso é brincadeira? Nossa! E os filhos, como é que eles entendem isso? Ah, meu pai está brincando, mas vai chegar uma hora que os filhos também vão ficar com medo. Isso vai gerar medo e isso pode acontecer quando existe um problema mais grave, um problema mais sério. Então, é isso que a palavra está dizendo, né? Obrigada, Lu. Obrigada, Josélia. A André colocou lá, ó. Deixa eu ver lá. Uma brincadeira ruim também é aquela que fala de alguma característica física da pessoa. Vai destruindo, destrói a admiração, destrói, sabe, o desejo de estar junto. Então, não vale a pena, né? A gente tem que tomar esse cuidado. A Tatiana colocou ali. Oi, Tia Valda. Pode falar. Eu também sou igual a pastora. Eu penso também assim. Eu acho tão feio, mas tão feio. Eu falo misericórdia. A pessoa desfazer do tipo assim, falar alguma coisa, algum... Né? É tipo assim, é uma característica da pessoa, né? Falar diante dos outros e nem sozinho não deve falar. Quanto mais na frente das pessoas sair, eu falo assim, nunca gostei, sabe? Às vezes, antes de eu casar, eu brincava com o Manel. Eu falava assim, porque eu tenho mais... Sabe assim, que me mexe é a pessoa, às vezes, quando tá namorando, é aquele amor-amor, depois que casa tem os filhos, o marido vai lá na frente, a mãe vai lá atrás. Daí eu brincava, eu falava assim, se for pra gente sair assim um dia, pode ir, pode ter certeza que eu fico em casa com as crianças. Então, mas graças a Deus, isso nunca aconteceu. Mas eu falava assim, é uma coisa que eu achava feia, porque eu via isso. E às vezes, a mesma coisa que a gente tem comércio, mas como é chata a pessoa, às vezes, ou a mulher maltratar o homem na frente, ou, tipo assim, diminuindo a pessoa, sabe? Isso, eu falo não gosto, não gosto, eu acho assim, isso é horroroso. É horroroso. Esse é um tipo de brincadeira que nem brincadeira pode se fazer. Agora, a parte ali que a Cidné falou e que a Lu confirmou, eu entendi, o marido dela é brincalhão? É tipo assim, igual se ele be, de jeito que ele brinca, passou o dedo lá, a Lu fala assim, tá um pano aí, limpa direito, ele também não brinca. É um jeito dele, é uma característica dele de brincar, mas não é brincadeira que prejudica alguém. Sim. Né? Então, agora, quando é uma coisa assim, né? Tipo assim, igual a pastor tá falando, é a esposa de um pastor, né? Então, é isso que eu sempre falo assim, gente, a gente tem que cuidar, porque, tipo assim, se eu falo pras pessoas, ó, tem que amar os filhos, aí eu pego, desprezo minhas filhas na presença dos outros, falo alguma coisa mal, o que que isso pode? A pessoa vai falar, pra quê? Falar, ninguém vai dar crédito. Falar, você fala uma coisa, você vive outra. Então, é um cuidado assim, que não é só, né? Eu falo que mais entre líderes, ou pessoas que eu não sou, tipo assim, eu sou simplesmente uma serva do Senhor, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, aconselhar as pessoas, é orar com as pessoas. Então, se eu agir de forma diferente, a gente é taxada. As pessoas vão olhar pra gente e vai ver. Não, não é por aí, né? Então, não é que a gente tá querendo ser melhor, jamais, mas é, o cristão já tem que ser a imagem de Cristo. Sim, sim, você tem que estar atento a todas as coisas, né? É, por isso que eu falo de ser melhor. de ser sábios, né? É, é algo que todo mundo, eu falo que é coisa assim, eu sempre falava pra minhas filhas assim, ó, nunca queira mudar se o marido é brincalhão, se alguma coisa, porque a coisa mais triste é eu ser, tipo assim, já mexer, já ir cortando tudo, né? Isso, Eu acho que a pessoa tem é a conversa, é um limite, é tudo. Sim, sim. Então, isso é, é algo, e eu penso assim também, pastora, que ia deixar eu triste, deixar uma pessoa fazer isso na minha frente, olha, eu falo Jesus. Não é muito ruim, é muito ruim. E outra, que respeito os filhos vão ter por essa pessoa? Eles perdem o respeito, porque eles também começam a brincar, né? E aí, às vezes a pessoa quer corrigir o filho, né? Não fala assim com teu pai, não fala assim com a tua mãe, mas é o jeito que ele vê o pai e a mãe falar um com o outro, ele também vai brincar, ele acha que ele também pode, né? Então, enfim, né? Fica aqui a dica, né? Fica aqui a orientação da palavra para nós. E uma coisa bem séria que a Tia Valda falou, e é muito importante, a gente não pode querer mudar o outro, né? Tipo assim, no caso da Sidney, como ela falou ali, às vezes se torna incômodo, então ela pode ajudar o esposo, né? Falar, o querido, amado, da minha alma, cuidado com o que se fala, né? Às vezes se exagera nas brincadeiras, mas é uma pessoa extrovertida, é o perfil dele, é extrovertido, assim como tem a pessoa que é introvertida, que é o caso da Sidney, né? Eu também me coloco nessa posição, uma pessoa que é um pouco mais retraída, então, a gente costuma falar assim da vergonha alheia, né? Você fica com vergonha da pessoa fazer o que ela faz, né? Então você não quer que ela passe vergonha, porque você também sente vergonha por ela, mas tem muita gente que entende ele, tem muita gente que gosta que é o jeito dele, eu, eu, por exemplo, eu admiro as pessoas assim, eu acho muito bonito, só que lógico, tudo tem um limite, né, gente? Então a gente tem que buscar esse limite, esse equilíbrio, né? É ser mais inteligente, assim, em todas as coisas, buscar melhorar, né? A gente tem que buscar realmente melhorar, né? Mas a gente entendeu perfeitamente da minha Sidney e tudo que a Tia Valda colocou aqui, gente sensacional, muito obrigada a participação de vocês, isso nos ajuda realmente a ser melhor, né? Nos faz refletir sobre a vida, sobre as coisas, é isso que Deus quer, né? A gente unir as nossas forças, a gente compartilhar nossas conversas, nossas experiências, faz com que a gente vá ponderando, né? Opa, aqui, assim, opa, não, aqui dá pra fazer, não é a preguiça realmente, né? Não, mas aqui eu posso ter um pouquinho de preguiça nesse aqui, né? Acho que esse aqui dá, não é, dá pra brincar aqui, não, aqui não dá pra brincar, enfim, né? Assim a gente vai, né? Aprendendo mais e se tornando mais parecido com Jesus, né? Estamos bem longe, assim, né? De ficar parecidinha com Jesus, mas aos pouquinhos nós vamos chegando lá, né? Glória a Deus por isso, né? que o Senhor tem nos dado graça. Amém? Então, vamos pra nossa intercessão. A senhora Tatiane queria falar? Ah, quer falar, Tatiane? Não, eu só queria falar que, tá bom o áudio aí? Tá bom, aham. E tem brincadeira saudável, sim, igual a minha família é toda brincalhona, né? O meu pai, principalmente, né? Ele brinca bastante, mas é brincadeira saudável, né? E é legal, é interessante, porque o pai, né? Mas tem as brincadeiras que prejudicam, né? Como a irmã ali falou, tem aquelas brincadeiras que te deixam pra baixo, né? Que humilham a mulher, daí essa brincadeira, que é a brincadeira que machuca o coração da pessoa, né? Exato. Mas a gente como irmão ali, né? O marido da irmã Cedinei, é isso. Se ele é brincalhão, assim, com as irmãs na igreja, né? Que não ofenda, é saudável, né? É uma brincadeira que dá pra relevar. Mas aquelas que machucam, né? Que rebacam, a prejudicial mesmo. Exatamente. E é verdade, a Tatiane falou, né? Aí, o pastor Vidal brincava muito com a minha filha, com a Esther, né? Quando a gente se encontrava lá nas reuniões. E brincava assim mesmo, uma coisa bem tranquila. Ô, Esther, você tá aqui? Ah, não sei o que lá. Né? E a Esther dava risada, né? Tranquilo. Uma brincadeira bem tranquila, muito saudável, né? Então, é bem isso, né? A gente saber, até como cristão, né? A nossa posição, a nossa, até onde a gente vai, né? Obrigada a todas aí por compartilhar, gente, muito bom. Cidneia colocou, pastora, quero pedir oração para a minha sogra, Kátia, vai passar por uma cirurgia de catarata. Vamos orar aqui por ela. Eu vou fazer essa intercessão, né? Agradecendo a Deus aí pela vida da Milena, essa criança, né? O milagre que Deus tá fazendo, né? Que Deus seja louvado por isso. E se mais alguém tiver algum pedido, quiser abrir seu áudio, gente, sua câmera, fique à vontade. Marli, você quer falar alguma coisa? Marli, quer fazer algum pedido também? ou mais alguém quer fazer algum pedido de oração, gente, pode falar. Astora, eu quero. Oi? Cortei alguém? Alu, pode falar. Fala então, André, pode falar. Eu quero pedir para o meu cunhado, Rogério, ele tá internado, ainda não sabe bem o certo, vai fazer um ultrassom hoje para ver se é vesícula ou se é apendicite. Então, assim, né? Para que, melhor que não seja nada, né? Mas, daí já vai fazer cirurgia para tirar, seja lá o que for, né? Então, que Deus esteja à frente. Amém. Então, vai ter que fazer um exame. É, vai fazer o ultrassom hoje para ver o que é, né? Aham, para daí. Rogério, né? Rogério. Irmão do Genilso? Não, casado com a minha irmã. Com a sua irmã, tá. Rogério. Vamos orar então. Lu? É pela Sheila. Não sei se vocês estão sabendo, mas a Sheila, ela fez aquela cirurgia, se tornou fazer, e ontem ela passou muito mal, ela sente muita dor no local que foi feita a cirurgia. Assim, ela passou muito mal ontem, então a gente orou para ela na igreja também. Ela estava descalada, porque a dor era demais. Meu Jesus. Orar então, colocar ela em oração. Mardy? Pastora, eu quero pedir oração pela minha sobrinha, né? e o nome dela é Mariana, do esposo dela, que é o Alan, e a filhinha dela, que é a Ayla. Ela mandou mensagem aqui para mim, ela disse que ela quer voltar para a igreja, pedindo oração. Ah, que bom. Mas que cada vez que ela quer ir para a igreja, né, alguma coisa acontece. E eu disse para ela que realmente quando a gente quer uma mudança, a batalha, né? Sim. As situações se importam. a gente já está orando, né? Então, eu quero também estar pedindo oração por ele também. Amém. Então, é a Mariana, a Ayla, que é a bebê, né? E o Alan. E o Alan. Tá, deixa eu só. Oi, pode falar, Tia Val. Então, e antes também eu coloquei no grupo que a Renata mandou, que a cunhada dela mandou, né? É, um mandou que mandou. A gratidão pelo seu Edson, né? Que a gente teve orando aqui que deu um um AVC muito forte que os médicos ficaram, né? Como a Liela descreveu, né? Cara admirada da recuperação. Porque sabia que tinha gente orando, né? Então, Deus é fiel. E a Milena, tem a Milena que eu coloquei, né? Que estava desenganada e Deus está restaurando a saúde dela. E a outra Milena pequenininha que sofreu um acidente no domingo à noite, ela mora vizinha da igreja, né? Aí foi os pés em dela, só que daí foi, ontem ela fez uma cirurgia, porque foi uma pedrinha que entrou dentro do pé, então precisou fazer uma cirurgia para remover. Mas assim, graças a Deus não quebrou, né? Igual a mãe dela falou, já foi um milagre, né? Graças a Deus. Um milagre do Senhor. Que bom. Então tem, e ontem, hoje também o irmão pediu para o Marcelo, que é um conhecido nosso que tem uma memória, ele também deu um AVC, estava com dengue, e foi internado, acho que ontem à noite. Meu Deus. Para orar então por ele também, né? Então vamos orar, né? Vou estar fazendo aqui essa intercessão, se você pode, né? Fecha os teus olhos e vamos conversar com Deus aí, tá bom? Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos por mais esse dia, essa oportunidade, essa conversa, Pai, como é bom, Pai, como é agradável, como é fortalecedor isso, Pai. Nos edifica, Senhor amado, a Tua palavra, Senhor, ela sempre nos edifica. Ela nos confronta, ela nos ensina, ela nos conforta, Senhor amado, e ela nos encoraja a se tornar cada vez melhor, e nós somos gratos por isso, Senhor. Obrigada por cada família que aqui está, Senhor, cada família, Senhor, cada mulher, Pai, que desejou estar aqui hoje, decidiu, Senhor amado, e está aqui, Pai. Obrigada por aquelas que fazem parte da comunidade, mas que de uma forma ou outra não conseguem ainda estar conosco, Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar também cada uma. E agora nós entramos nessa intercessão, Pai, nós unimos nossa força e a nossa fé. Em oração, Senhor, em favor destas vidas, Pai. Oramos aqui, Senhor, pela Tia Val, da sua família, da sua casa, e intercedemos pelo Marcelo, Pai, que teve um AVC, pedimos a cura, a libertação, a restauração da saúde deste homem, Senhor amado. Também agradecemos pelo milagre na vida da Milena, daquela moça, Pai, na vida dessa criança da Milena, Senhor amado, Pai, que alegria, Senhor, que o Senhor está entregando esses pais, Senhor amado. A possibilidade dessa menina receber um tratamento, Senhor, ainda que seja um probleminha mais sério, Senhor, mas é possível de tratar. Louvamos a Ti, Senhor, por isso, por ouvir nossas orações e nos responder de uma forma tão maravilhosa. Oramos por essa outra Milena também, Pai, que estava com a pedrinha no pé, graças a Deus não foi nada tão grave e tão sério, Pai, que ela também receba a recuperação, Senhor, e saia saudável do hospital, em nome de Jesus, Pai. Oramos, Senhor amado, pela luz, Senhor, por toda a sua casa, sua família, Pai. Oramos, Senhor, pela restauração na sua coluna, cura total e completa, porque nós acreditamos no teu milagre, Senhor amado. Oramos pela Sheila, Pai, Senhor, alcança a Sheila, Pai, tira aquela dor, Pai. Remove, Senhor, aquele problema, aquela situação que está agravando, Senhor, essas dores, Pai. Ela já passou por cirurgia, ela já removeu o que tinha que remover, Senhor amado, Pai, ela já teve outras complicações, então nós clamamos ao Senhor, toca agora, Pai, no útero da Sheila, Pai. Toca agora, Senhor, na sua barriga, Senhor amado, ali nas suas entranhas, Pai. E onde estiver aquele problema, remove, tira, Pai, e traz cura sobre a vida da Sheila, em nome de Jesus, Pai. Oramos pela Marli, Senhor, pelo irmão Oscar, Pai, pela sua filha Mayara, Senhor, Pai, move o coração, Senhor da Mayara, Pai, traz ela de volta aos teus braços, Senhor. Pai, abençoe, Senhor, também o Netinho, Senhor amado, em nome de Jesus Murilo, Pai. Alcança também essa família, Senhor, que a Marli colocou diante do Senhor, Pai. Alcança, Senhor amado, a Mariana, o Alan, a Senhora Ayla, Pai. Eles estão desejosos por voltar para os teus braços para a tua casa, Pai. Mas, realmente, barreiras se levantam e vão se levantar, Pai. Então, continue encorajando ela, fortalecendo ela, Pai. Que alguém decida tomar a frente, Senhor, e realmente vá, Senhor. Que busque a tua presença, meu Pai. Fortalece essa família e cai por terra, que faça cair por terra, Senhor amado, toda a opressão do inimigo, Pai. Todas as barreiras que ele tem colocado, Senhor, que eles venham vencer tudo isso, em nome de Jesus, Pai. Oramos e agradecemos, Senhor, pela vida do Seu Edson também, Pai. O milagre que o Senhor já realizou na vida deste homem, Pai. Senhor, oramos, Senhor amado, pela vida da Josélia, Senhor, por toda a sua família, sua casa. Oramos pela vida do Marcelo, Senhor amado, que ele retome, Senhor, os teus caminhos, que ele volte para os teus braços, Pai. Incomoda o coração dele, Pai. Que ele tenha um encontro com Deus, Pai, e seja salvo, seja livre, seja liberto, em nome de Jesus, Pai. Oramos, Senhor, pela vida do Gabrielzinho, e da Gabi que estão aqui, Senhor, Alice e com a Josélia. Que o Senhor venha abençoar essa família também, Pai. Assim como Ana Clara, o Arilson, os filhos, filhas, Senhor amado, da Jo, Senhor, os netos, Pai. E toda a sua vida, Senhor, a sua saúde, em nome de Jesus, Pai. Oramos pela Sidneia, Pai. Oramos pedindo sabedoria, Senhor amado, para que ela tenha essa conversa com o seu esposo, naquilo que ela sente incomodada, Senhor amado. E que ele, Senhor, como esse homem de Deus, também vai compreender, Senhor. Cerca toda a sua casa, a sua família, Senhor. Porcerca a Luana, Pai. Arranca, Senhor amado, Aline, Senhor, do coração dela, das emoções dela, Senhor, do psicológico, toda a ansiedade, Senhor, que é fora do normal, Pai. Que ela seja equilibrada, Senhor, e esteja equilibrada, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor venha abençoar a Dona Cátia, Senhor, que vai fazer uma cirurgia de catarata, Pai. Que tudo corra bem, que tudo dê certo. E que a sogra da Sidneia seja abençoada nesse processo, em nome de Jesus, Pai. Oramos, Senhor, aqui pela Andréia, por toda a sua casa e a sua família, Pai. Que o Senhor venha abençoar também, Senhor amado, a vida do Rogério, Senhor amado, que é, Senhor, o seu cunhado, Pai. Que vai fazer esse ultrassom, Pai. E que existe algumas possibilidades, Senhor, de encontrar alguma enfermidade. Mas, Senhor, colocamos ele em tuas mãos, Senhor amado. Que se tiver que aparecer alguma coisa que esteja para tratar, para resolver, para que ele fique curado, para que ele fique sarado também. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa Andréia, toda a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu casamento, o seu esposo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E o seu comércio, a sua funcionária. Oramos, Senhor amado, aqui também, Pai. Pela Tatiana e toda a sua casa, a sua família, Pai. Abençoa a tua filha, Senhor amado. Continua fortalecendo ela nos seus caminhos, Senhor amado, e nas decisões que ela precisa tomar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oramos pela pastora Lucélia, Senhor também, Pai. O seu esposo, o seu pastor Vidal, o da vizinho, Luan, a senhora Jéssica, Pai. Toda a casa, toda a família. Oramos, Senhor, pelos parentes, pastora Florinda e todos os irmãos, Senhor amado. Pela vida da irmã Glória, o irmão Antônio, toda a família, Pai. Guarda, protege, abençoa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oramos, Senhor amado, também pela Tia Valda, toda a família, Senhor. Oramos, Senhor amado, por todos que aqui estão, como a Dalva também, Paizinho querido. Intercedemos pela sua família, Pai. Pedimos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pela Fátima, Senhor amado. Alcança, Pai, cada um, Senhor. E oramos, Senhor amado, agora, Paizinho querido, pelas nossas crianças, Pai. Pedimos a tua proteção, Pai. Livra, Pai. Livra e afasta todo o mal, Senhor, das nossas crianças, Pai. Dos nossos filhos, netos, Pai. Toda a nossa sociedade, Pai. Que possamos ter paz, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu coloco a minha casa, a minha família diante do Senhor. Abençoa o meu filho, Pai. A minha nora. Abençoa a minha filha, Pai. Abençoa o meu esposo, Senhor. Alcanço todos os meus familiares, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E tudo isso colocamos diante do Senhor, Pai. Que a tua vontade prevaleça e que possamos ser, sim, Pai, cada vez melhor. Chegarmos, Senhor, pertinho de ti, Senhor amado, e nos tornarmos parecidas com o Senhor Jesus, Pai. Te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente, cada uma de vocês. Deixa um versículo lá para abençoar algumas mulheres que ali estão, tá bom? E amanhã nos encontramos pelo YouTube, pelo Instagram, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa frase. Se você pode, abre o seu áudio, abre a sua câmera. Isso aí, vamos lá. Então, no 3, nós vamos falar Mulher, seja feliz, tá? Lembrando primeiro para nós e depois para essa mulher maravilhosa que está aí, tá bom? E continuam pela Regiane, né? E pela Jilly, que perderam, né? A Jilly perdeu o pai, a Regiane perdeu a mãe e só quem passou por isso sabe como é dolorido, tá bom? Vamos lá, então, no 3. 1, 2 e 3. Mulher, seja feliz. Mulher, seja feliz. Eu te amo a foto e meia. Isso, tira aí, Tia Valda. Faz um coraçãozinho aí. Que Deus abençoe vocês. Um beijão. Gente, compartilha aí, tá? Pega lá o YouTube, o link, manda para outras pessoas para abençoar a vida delas. Tá bom? Você pode fazer stories também que a foto que a Tia Valda colocou lá, ó. Fique à vontade, tá? Faz um stories, marca a gente lá, tá bom? E assim a gente vai divulgando a palavra. Beijo. Amo vocês, meninas. Tchau. Beijo. Até a noite, hein, Marli. Beijo. Até a noite, pastora. Deus abençoe, gente. Fique com Deus. Até. Até.